Há, 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 há talking about the trip Posture the interview 44... No cristal didn't see, there it by the way That it doesn't face thearity of the world The Quan issue on the wall is the fact Speaking about the element, I wouldüre the land A CIDADE NO BRASIL Viva a festa! Bora dançar, tudo que é de festa Bora pular, a gente vai se ver A festa da bomba dos brinquedos 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 E no caminho da perfeição 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 E no caminho da perfeição